Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamas e agradeço de mais uma parte da história de Paula e Daniel. Espero muito que vocês estejam gostando dessa história. Antes de começar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito pra me ajudar. E deixe seu like também, que me ajuda bastante. E é isso. Lembrando que esse vídeo deu de alguma forma comentada. Se você não gosta desse tipo de vídeo, se eu não assisti, é obrigatório ler o YouTube. Então, eu tenho que seguir as regras do YouTube. Infelizmente, né? Tem que ser assim. Mas é isso. Sem mais de longas, vamos para o vídeo. Lembrando que a penúltima parte é esta, graças a Deus, e estamos chegando ao fim. Apesar que eu vou sentir muita falta dessa história, que ela é maravilhosa. Mas enfim, agora sem mais de longas, vamos para o vídeo. Aqui é falar com o Dr. Hélio, é Daniel Bastos, é urgente. Dr. Hélio, é Daniel. Eu acabo de chegar na minha casa e encontrei a Thaís morta na cozinha. Eu cheguei em casa, tava um cheiro fortíssimo de gás. Ela se suicidou. Eu espero, senhor. Claro. Ai, amor. E aí? A Thaís. O que a Thaís fez agora? Você vai me dizer que ela conseguiu fugir. Ela se matou. Convenhamos que foi a melhor opção para ela, né? Ela sempre tem como entrar em desespero para fugir. Agora foi direto para o inferno. Pronto. Porque o tanto que ela fez foi para o céu. Você tem certeza? Tenho. Que criatura estranha. Será que isso foi um requinte de perversidade dela? Para deixar a marca dela para sempre na nossa casa? Daniel, é difícil para mim dizer isso, mas... Eu estou sentindo uma coisa parecida com a Liv. Mas por que a Thaís teria vindo para cá para fazer o fim que ela fez? Eu estava pensando e eu acho que, na verdade, ela veio para cá para pegar o passaporte da Paula que estava no cofre. Ela já tirou de lá uma vez. Mas por que alguém mataria a moça, né? A bicha está deixando de trabalho, né? Deu esse tanto de sacrifício para o povo. Turmento, né? E quando morre, dá um trabalho desse para a gente saber quem foi o assassino. Porque o tanto de gente que tinha vontade de matar essa mulher não está escrito, né? E muitas coisas se ligam um pouco. Até se uma aí é suspeita. E aqui em casa? Se alguém queria colocar a culpa em vocês... Vocês dois devem ser as pessoas que mais devem odiar a irmã da Paula no monto, né? Sim. Mas nós queríamos a Thaís presa. Nós nunca iríamos fazer justiça com as próprias mãos. Mas alguém fez. Queria ter certeza que ela morreu mesmo. Vim fiscalizar o coveiro. A cova tem que ser bem funda para não correr o risco dela sair de lá. Thaís. Inclusive até esse bom somaritano, que é irmão de Olavo, também é suspeito. Porque antes dela acontecer isso, eles tiveram uma briga feia. Porque não convém colocar aqui, que não é da história. Mas tiveram uma briga feia e é suspeito, né? Ele foi até chamado na delegacia. Muito obrigado por você ter vindo. Era importante para mim, muito importante para mim. Você deve ter notado que quando você me apresentou a Paula, esse nosso primeiro contato não foi fácil, nada fácil. Eu tive medo, medo que ela podia representar na sua vida, medo de perder você na empresa. Não, mas eu não deixaria a empresa a não ser que eu quisesse. Sua opinião em relação a Paula mudou? O que é? Não, não, eu sou um outro homem de lá para cá, pelo menos em parte, eu acho. Eu tenho consciência de que nunca eu iria fazer aquilo que eu fiz naquele momento. Mas o que foi que você fez afinal? Daniel, eu era capaz de defender tudo aquilo que eu julgava que era do meu interesse, meu, pessoal, da empresa. Era capaz de, por exemplo, era capaz de propor para ter você dentro da empresa, para segurar você na empresa, de oferecer 5 milhões de reais à sua cunhada, para separá-lo da sua então noiva. Então, vendo assim, eu acho que talvez ele não tenha sido culpado, né? Porque pelo que eu estou vendo, ele vai falar a verdade agora. Então, se fosse para ele calar a boca dela, ele não ia estar falando a verdade. Então, eu creio que tenha sido outra pessoa. Você fez isso. Era para nunca mais falar com você. Se é que eu vou voltar a falar com você, quero que você vá à falência, você e tua empresa. Você está certo. Eu não sou de homem, não. Isso é imperdoável. E foi por isso, justamente por isso, que Thaís me chantageou. Milhão de dólares para não contar o que eu fiz. Eu cedi. É, você combina com ela o encontro na minha casa. Eu não combinei. Não aparece e ela aparece morta. Eu não combinei nada. Ela aparece morta na minha casa. Eu não combinei. O trato era o seguinte. Eu iria telefonar para ela quando eu juntasse o dinheiro. Só que eu não telefonei. Você quer saber de uma coisa, Antenor? Eu não estou nem aí para a morte da Thaís. Também, se tivesse o tanto de barbaridade que ela fez e a pessoa ainda ter pena de um cão daquilo, eu mesma não tinha. Um livramento. Até a irmã não teve. Ainda bem que não teve. Foi menos besta. A não ser pelo fato de ela ter morrido na minha casa. Estou sentindo um cheiro esquisito aqui. Eu estou sufocado. Antenor. Ele foi capaz de se unir a Thaís para separar a gente. Meu Deus do céu, meu amor. Puxa vida. Olha só. A gente vai ficar junto para sempre. Nada disso tem mais importância. Te amo. Te amo. Eu estou achando tão bonitinho esse filme musical. Parece a novela de SPT, né? Um pouquinho. Com Esmeralda. A primeira novela que eu reagi no canal, né? Inclusive, quem era naquela época, comenta aqui. Porque foi a primeira história que eu reagi no canal. Inclusive, nem terminei ela. Peguei e apaguei. Saiu uma reportagem sobre a Paula aí. Irmã Matajeme, a porteira ouviu a ameaça atrás da porta. Aquele porteiro. Aquele porteiro do hotel da Lapa, onde a Thaís estava com o Ivan. Mentira! Eu não matei ninguém! Daniel! Vão botar a culpa da morte da Thaís em mim! Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma matéria sem base. Uma mentira descabida. Ademar Rebelo, meu jornalista. Ó, tá dizendo que foi assassinato. Simulação de suicídio. Ele tem até acesso ao lado provisório do ML. Dizendo que tinha tranquilizante no corpo da Thaís. Ó, aqui ele diz que eu sou seu álibi. Que não conta porque nós somos casados. E que eu cretino esse cara. Agora, o pior é que essa morte dela... Dá pra pensar que talvez tenham sido eles assim. Sabe que foi na casa dela, né? Apareceu na casa de Paulo e Daniel. E também, a pessoa que fez isso... Armou o plano muito bem armado, sabe? Só fazer tudo bem calculado, entendeu? Bem calculista. Talvez essa coisa tenha dito de uma pessoa ali que não vou dar spoiler, né? Que não posso dar spoiler mais. Enfim, seguiremos a história. Porque tudo que ele diz aqui é verdade. Só que ele foi pegando cada pedaço separado, entendeu? Eu disse mesmo que tava com vontade de matar a Thaís. Daniel, eu não tenho álibi. Vai todo mundo pensar que eu matei a Thaís. O trabalho é demorado. Você me deu tudo o que eu precisava. Eu queria um furo, consegui. Você faz tudo por isso, não é? Eu faço tudo por dinheiro. Seu Abel, vim pegar as correspondências. Estão pra uma coisa pra mim? Tá o maior do mundo aí fora, dona Paula. Estão esperando o senhor. A senhora quer que avise o doutor Daniel? Não, o Daniel foi lá embaixo pegar o carro que a gente tava saindo. Eu vou lá falar com eles, eu sou inocente, eu não devo nada, ninguém. A Thaís era tão importante assim pra ter gente assim, jornalista destando, atrás de Paula, falando que ela é assassina e tal. E até Paula tá importante assim também. Quem era Paulo, né? Morava naquele carro do Júlio e agora tá bem sucedido, né? Quem teve a ideia de fugir o suicídio? O Daniel te ajudou, você ter estudado. Se fosse eu passava por cima. Passava por cima por um... Apesar que o jornalista é quem dá a sofoca pra nós, né? Então, se não fosse pelo jornalista, como era que nós íamos ficar sabendo das coisas, né? Mas mesmo assim, tem um jornalista que é inconveniente demais, né? E além de ser sem noção também. Olha, o Olavo é um forte candidato. Porque se a Thaís fosse presa, ela não ia ter mais nada a perder. Ela podia sim testemunhar sobre a abertura de conta que o Olavo fez fora do Brasil em meu nome. Eu vou depor ao delegado daqui a pouco sobre a morte da Thaís. Contar isso pra ele. Eu acho, eu acho que o Olavo pode ter matado a Thaís pra ela calar a boca. É isso, minha gente. Agora vamos ficar por aqui. O vídeo foi pequeno. Foi porque eu tô... Cheguei de uma prova, né? Da escola. Então, tá com uma tentativa de fazer um vídeo grande, não. E a próxima parte já é a final, graças a Deus. Então... E eu tenho três dias de prova, inclusive. A minha tem mais prova e depois tem mais prova. É. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei quando vai sair, porque talvez pode sair no domingo. Então, não sei. Aí você vai dizer... Como é que amanhã vai ter prova se amanhã é sábado? Minha gente, o vídeo eu tô gravando hoje numa... Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Então, não sei quando vai sair. Se eu sei que tá gravado. Uma hora sai. Mas, enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa parte. Eu tô adiantando essa história porque eu quero, tipo assim... Ficar posto numa e já trazendo outra, entendeu? Pra ser uma coisa mais orientada. Então, é isso. Eu peço um pouquinho de paciência pra vocês. Então, eu vou mandando opiniões de casais aí que eu tô fazendo aqui e com outro meu canal. Então, se talvez não der certo eu fazer aqui, eu estou fazendo no meu outro canal. Mas, enfim, é isso. Beijão e até o próximo vídeo.